Galera, hoje eu tô aqui pra falar de um jovem, de um jovem equipamento que chama Caflano, não é Caflango. Galera, tô aqui hoje pra trazer, eu diria, uma revolução nos métodos de preparo de café especial mundo afora. Através desse copo. Bom, parece um copo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta o que que é isso aqui. Galera, esse método de preparo que parece um copo, parece ser muito simples, tem uma história bem interessante, que é da empresa que chama Caflano. O método chama tudo em um, e já vocês vão entender o porquê que ele chama tudo em um. Esse método de preparo começou um desenvolvimento dele lá atrás, quer dizer, ontem mesmo em 2012, quando alguns projetistas apaixonados por café, vendo o movimento de cafés especiais, tentaram trazer uma solução pro consumidor, pra que eles pudessem ter essa experiência com café especial em vários locais. E detalhe, em grão. Então esse método nasceu muito da busca por cafés especiais, e isso é o que chama atenção. Em 2012, eles começaram o desenvolvimento desse projeto, e aí pra arrecadar verba e viabilizar o projeto em si, eles fizeram uma vaquinha virtual com o objetivo de alcançar o número de 10 mil dólares pra viabilizar esse projeto. O projeto era tão bom, tanta gente acreditou que eles conseguiram mais de 80 mil dólares, e de fato conseguiram inovar num método de preparo que, de fato, é tudo em um. Vamos entender, então, como que esse copo funciona. Então, vamos lá. Aqui, gente, tem uma tampa, tudo de rosca, ó. Essa tampa tem uma perfuraçãozinha aqui, já vocês vão entender pra que serve essa parte da perfuração. A parte do fundo da tampa sai. Vocês vão entender pra que vai servir isso depois. Olha que loucura. Aqui, ó, a gente já tem um moedor de café, que inclusive tem ajuste de espessura. A gente consegue pôr ele aqui na moagem que você precisa. Debaixo desse moedor de café, você tem um sisteminha de filtro. Quer dizer o quê? Isso aqui vira um copo. Olha que loucura. Coloca o filtro, encaixa o moedor. A gente vai colocar o grão aqui em cima, já tá ajustado. Pra essa forma de preparo interna ao copo, e vamos triturar o café. Acho que a única parte difícil aqui é triturar o café. Triturou o café. Volta o moedor pra posição de dormir. Original, sei lá. Volta. Cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta pra posição original. O café já vai tá triturado no filtro. Essa tampa aqui vira uma jarra, pra que você possa jogar água aqui. Você não acredita? Eu vou fazer aqui que vai ficar mais fácil de você entender. Pensando que essa solução é pra preparar em qualquer lugar, a minha sugestão é que você use uma colher de medida. Passa ali uma colher de medida de 15 gramas num pacote de café e joga aqui. Como eu tenho o recurso da balança aqui, eu vou utilizar a balança pra mim ser mais assertivo. Tem um café que eu já utilizei ele hoje mais cedo. Tá aqui no meu sistema inovador de empacotamento. Inclusive tem um vídeo aí que eu falo sobre esse sistema. Vou deixar aqui no card pra vocês acessarem ele aí. Vou utilizar o Mocha. E vou pesar aqui, ó. 15 gramas de café. Voltei com o elastiquinho. Aqui, na minha opinião, a parte mais difícil é essa aqui, gente, ó. O sistema de lâmina é cônico e é de porcelana. É um sistema de lâmina de porcelana. É um... que tem um corte melhor um pouco e não gera muito aquecimento de lâmina. E vamos triturar. 12 segundos depois... Acho que é bom dar pras crianças que ficam pentelhando a gente. 6 horas e meia depois... 3 dias depois... Eu diria que é uma terapia. 2 mil anos depois... Então aqui, galera, pra ficar mais claro pra vocês aí, ó. O que eu tô triturando aqui já tá caindo em cima do filtro. Ó, terminou. Glória a Deus. Desencaixa o moedor. E o café já tá moído. No filtrinho aqui, tá? Deixa o filtro encaixado. Agora eu preciso da água. Mãozinha, cadê minha água? Essa receita que eu fiz aqui, eu fiz uma dose menor, né? Só eu vou consumir isso aqui. Então eu vou fazer, seguindo aquela regrinha lá de 10 pra 1. 15 gramas de café pra 150 ml de bebida, tá? Então eu vou fazer essa porção de café só pra mim tomar, né? Uma xícara só, porque minha mãozinha, minha amiga mãozinha não pode tomar café. Porque senão ela fica dando tchau a noite inteira. Malcriado. Então eu vou pré-porcionar a água aqui, que é uma xícara de café. Uma xícara hoje grande, é o equivalente aí a 150 ml de água. E hoje eu vou pré-porcionar a água nessa peça do Tudo em 1, que vai virar uma jarra. Que na verdade, o nome oficial do equipamento é Caflano Classic, de clássico. Em cima do que era o fundo, né? Vocês lembram que isso aqui era o fundo do equipamento? Vira uma tampa. Nessa tampa tem um furinho. Esse furinho serve pro vapor sair. Você apoia com o dedo, por aí a tampinha não cair. E aqui tem uma perfuração quadradinha, que você vai filtrar o café dentro do copo. Ó, a moagem que eu deixei preparado ali, eu já deixei preparado assim, uma moagem um pouco mais fina. Próximo aí de um açúcar refinado. Pensando assim, pô, é um método tão prático, que até na moagem ele não precisa muita técnica não. É colocar a água aqui e deixar o filtro fazer o trabalho. Pois a totalidade espera filtrar. Ó, lembrando, capacidade máxima de preparo do Caflano. 250 ml líquida. Então quer dizer o quê? Pô, dá pra repartir, né? 250 ml, dá pra tomar o C em mais uma pessoa ou cinco pessoas. 250 ml, dá aí uma média de cinco xícaras pequenas ou duas grandes. Ou um copo cheio pra você, que é egoísta. Kiko, você quer? Sim! Comprar! A empresa Caflano já desenvolveu vários métodos. Inclusive métodos que a gente consegue fazer um expresso. Aonde você estiver. Então a gente trouxe esse, porque esse é o mais recente no mercado brasileiro. Os demais ainda estão chegando e a gente não teve acesso. Então no futuro vocês vão ver esses outros equipamentos aqui e a gente vai estar fazendo o vídeo deles. Sabe uma coisa, uma curiosidade desse método? E depois você vai olhar e eu com certeza vai pesquisar custo. Aí você vai achar um custo médio aí de 400, 450, 500 reais. Sabe por que que vale muito a pena? Na verdade, além de você estar comprando uma solução de preparo de café, você está comprando um moedor. Se a gente tirar o filtro do centro aqui e mexer no ajuste moagem, você tem um moedor pra qualquer método de preparo. Que demais! Então ó, finalizou a extração aqui. A própria tampa tem um ressalto dentro que encaixa o filtro. Pra ele não ficar respingando por aí e você não tem aonde pôr ele. E aí o café tá pronto. O copo além de ter esse revestimento termo, com design, né, ele é bem confortável pra segurar. Vocês vão ver que embaixo do copo, na hora que a gente tá moendo, ele tem uma borrachinha. Que fixa bem aonde você apoiar pra na hora que você estiver fazendo a movimentação de triturar o café. E isso não escorregar e facilitar aí na hora que você for triturar seu café, seja lá onde for. Vamos provar? Cara, eu tô, nos últimos dias eu tô suspeito pra falar sobre esse café. O mocha pra mim, vem me surpreendendo. Um café tá muito intenso, muito doce, tá com uma acidez bem agradável. O retrogosto dele tá prolongado, com notas de chocolate. Então ó, pra mim, mais do que aprovado esse método. E realmente é uma solução pra gente que é apaixonado por café e quer tomar café em todo lugar do mundo. E aqui tá resolvido o problema. Sabe o que você vai precisar? Um café em grão, de alta qualidade e água quente. Resolvido. Obviamente que se você quiser utilizar café moído, você também vai poder usar. Mas, um outro método então. Esse aqui tem um moedor. É, tá bom. Higienização desse equipamento é simples. Leva o filtro, joga o excesso no lixo e lava na água corrente e enxágua bem. Aqui o meu conselho é não utilizar detergente pra não ocorrer de ficar algum resíduo. O copo, que é onde a gente tomou, aqui sim você pode usar a parede amarela da buchinha pra tirar algum café que secou ali dentro. E que seja mais difícil de você higienizar. Detalhe, usa a bucha do lado amarelo. Por quê? O copo no interior é inox. Se você passar alguma coisa que vai arranhar essa parede, pode ser que aquela ranhura vai segurar algum resíduo e vai prejudicar as suas próximas xícaras de café. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse equipamento já tá disponível no Brasil em algumas lojas virtuais. Eu acho que vai a pena você ter um desse em casa. Eu acho que se o Papai Noel passou e não deixou um aí pra você, eu cobraria o Papai Noel. Que deselegante! E ó, até semana que vem. Até o próximo vídeo.